Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da ZAMP SA, referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver a performance da empresa aqui. ZAMP, Popeyes, Burger King. Vamos ver como foram os números da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 2,1% de 1,051 para 1,074. Um ganho de R$ 22.510. Lucro bruto subiu 9%, lucro operacional cresceu 5,1%, EBITDA ajustado subiu 6,6% e o lucro do período subiu 41,3% de 41,979 para 59,312. Um ganho de R$ 17.333. Margem bruta subiu 4,43 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 0,22 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 0,63 pp. E a margem líquida subiu 1,53 pontos percentuais de 3,99% para 5,52%. Progressos aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral então. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 13,3% de 948 mil para 1,074. Um ganho de R$ 126 mil. Lucro bruto subiu 21,7%. Lucro operacional cresceu 713,4%. EBITDA ajustado subiu 139,6% e passou de um prejuízo aqui 3T23 de menos 38,473 para um lucro de 59,312. Variação de 97,785. Margem bruta subiu 4,88 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 6,88 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 8,04 pp. E a margem líquida passou de menos 4,06% para 5,52%. Variação de 9,58 pontos percentuais. Aqui também na base trimestral estamos vendo o progresso. Vamos ver os 12 meses então. 2022 para 2023, a receita subiu 5,4% de R$ 3,644 mil para R$ 3,841 mil. Um ganho de R$ 197,286 mil. Lucro bruto subiu 8,9%. Lucro operacional cresceu 2,6%. EBITDA ajustado subiu 2,8% e o prejuízo aqui aumentou 75,4% de menos R$ 55,786 mil para menos R$ 97,826 mil. Um aumento de menos R$ 42 mil no prejuízo. Então tivemos aqui de positivo ganho de receita, a parte operacional melhor, porém aí no final deu uma deslizada aqui. Vamos ver na DRE resumida o que aconteceu. Margem bruta subiu 2,16 pontos percentuais. Margem operacional caiu 0,07 pp. Margem EBITDA caiu 0,23 pp. E a margem líquida recuou 1,02 pontos percentuais de menos 1,53% para menos 2,55%. Vamos ver aqui. Indicadores para ver se a ação está com valor interessante aí. Lucro por ação, no caso prejuízo últimos 12 meses, R$ 0,36 de prejuízo aqui. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,61. Pela últimos 12 meses negativa em função dos prejuízos. PSR 0,26, um PSR bom, porém tem que trazer os lucros aí, né? Tem que usar em conjunto com outros indicadores também. O PL não está bom. PVP 0,71 está com desconto aqui o valor da ação. PVP abaixo de 1 indica desconto no valor da ação. Ou seja, o valor patrimonial por ação está em R$ 5,06. Estamos pagando R$ 3,61 por uma ação que vale R$ 5,06. Desconto de 28,7%. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui, menos 7% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,331.000 para R$ 1,393.000. Capital social realizado não teve alteração, permanece o mesmo. Número de ações também não houve alteração. Valor de mercado R$ 994.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 39.636. E a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$ 738.419. Muitos desafios, hein? A alavancagem está de média para um pouquinho alta, hein? Duas vezes aqui. Dívida líquida sendo R$ 680.235 com um EBITDA ajustado. Últimos 12 meses sem IFRS de R$ 346.700.000. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 48,8%, sendo dívida líquida aqui de R$ 680.235 com um patrimônio líquido de R$ 1,393.000. Vamos ver a DRE resumida aqui, então, para ver o que aconteceu aí. Se ganhou receita, por que o prejuízo aumentou, né? Para onde é que foi o dinheiro? Vamos lá. A receita subiu 5,4%, um ganho de R$ 197.286. Os custos caíram 1%, muito bom. Passaram de menos R$ 1,297.000 para menos R$ 1,285.000. Um ganho é de R$ 12.633, já que foi uma redução de custos. Lucro bruto subiu 8,9%, passou de R$ 2.346.000 para R$ 2.556.000. Um ganho de R$ 209.920. Despesas vendas gerais. Administrativas subiram 9,2% de menos R$ 2.250.000 para menos R$ 2.457.000. Um aumento nas despesas de menos R$ 207.406. Com isso, o lucro operacional. Fechou aqui com uma variação positiva de 2,6%. Passou de R$ 96.743.000 para R$ 99.257.000. Um ganho de R$ 2.513.000. E aqui está um dos vilões da história aí, né? Resultado financeiro líquido. Muitas despesas financeiras aí. Então, olho na alavancagem, hein? Passou aqui de menos R$ 143.888.000 para menos R$ 178.883.000. Um aumento de 24,3% nas despesas financeiras ou menos R$ 34.995.000. Consumindo todo o lucro operacional. Resultado antes dos tributos. Fechou aqui, então. Negativo. Um aumento de 68,9%. Passando de menos R$ 47.144.000 de prejuízo para menos R$ 79.626.000. Um aumento de menos R$ 32.481.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social. Fechou aqui, 2022. Com prejuízo de menos R$ 55.786.000 para menos R$ 97.826.000. Um aumento de 75,4% no prejuízo ou menos R$ 42.000.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,62. Com base na cotação R$ 3,61.000, uma queda de R$ 2,01.000 ou menos R$ 35.8%. Um ano antes, elas valiam R$ 5,06. Com base na cotação R$ 361.000, uma queda de R$ 1,45.000 ou menos R$ 28.7%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 5,08.000. Fecharam o ano valendo R$ 5,70. Um ganho de R$ 62.000 ou 12,2% a mais. Então, aqui observamos que ela acumula queda de 28,7% de um ano para cá. A receita subiu 5,4%. O lucro bruto subiu 8,9%. O lucro operacional cresceu 2,6%. O prejuízo aqui, resultado antes dos tributos, subiu 68,9%. E o prejuízo aumentou 75,4%. Vamos ver aqui, então, o gráfico. Vamos lá para o comecinho. 2023, dia 2 de janeiro. Vamos para lá aqui. 2 de janeiro, 2023, R$ 5,07. E foi corrigindo aqui até o mês 4, 5. O mercado antecipando a queda da Selic. Ela pegou um pouquinho aqui do movimento. Atrasaram aqui, só que também não sustentou. E aqui, deu um salto. Quem quiser ver a notícia do motivo aqui. Agosto 2023, MC Brasil, compra ações da Zamp. Passa a deter 20,4% da dona do Burger King. Aqui embaixo também, Finance News. Então, quem tiver interesse, joga aí o assunto no Google e leia um pouquinho mais a respeito. Mas, independente de notícias, desses saltos, eu acho sempre importante observar os resultados. Fazer o que nós estamos fazendo aqui, porque notícias animam o mercado, fazem as ações saltarem. Porém, precisamos dos números também. Então, aqui ela subiu, se animou com a notícia e voltou a corrigir. Está aqui nas baixas. Vamos ver, então, como é que foi a passagem aí, destes resultados do 4T22 para 1T23. A receita caiu 15,8% de 1B051 para 885.209. E o lucro passou de 41.979 para um prejuízo de 55.168. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,6% de 885.209 para 934.684. E o prejuízo aumentou 15,1% de menos 55.168 para menos 63.497. E aqui, 2T23 para o 3T23, a receita subiu 1,4% de 934.684 para 948.000. E o prejuízo aqui reduziu 39,4% de menos 63.497 para menos 38.473. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Bom, é que a receita vem subindo, conseguiu ter um lucro aí. Então, vamos torcer aí, né? Vamos ver aqui, então, semestres do 1S2023 para o 2S2023. A receita subiu 11,1% de 1.819.000 para 2B. E o prejuízo de menos 118.665 passou para um lucro de 20.839 com margem de 1%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 1.960.000 para 2.022. E o lucro de 7.215 para 20.839. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 1.684.000 para 1.819.000. E o prejuízo subiu de menos 63.000 para menos 118.665. Vamos ver aqui, então, os 12 meses agora para finalizar esta parte aqui. 2021, 2022 e 2023. Estava até que bonitinho aqui, né? Antes da pandemia aí. Então, com a pandemia aqui, ó, 2020 para 2021, a receita subiu 23% de 2.238.000 para 2.753.000. Porém, aqui, prejuízo de menos 445.607 reduziu aqui em 2021, caiu 38,5% para menos 273.840. E aqui, 2021 para 2022, o prejuízo reduziu de menos 273.840 para menos 55.786. E a receita subiu de 2.753.000 para 3.644.000. E aqui já observamos, 2022 para 2023, tivemos aí aumento na receita, porém, o prejuízo também aumentou, né? Então, observamos os números aqui, percebemos que a empresa possui aí muitos desafios pela frente. Olho aqui também no prejuízo acumulado, olho nos indicadores. Independente aí de notícia, né? A gente tem que olhar e acompanhar os números, né? Que venham boas notícias e que as boas notícias tragam bons resultados, né? Porque só boa notícia, sem resultado aí, acaba nos dando muito, né? Precisamos que os fatos aí se concretizem e virem bons números. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. Sucesso para a empresa também. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.